A gente vai falar pra mim, fica lá pra ficar chorando, tá? Mas o público gosta da Natal, não vai ter mal, porque o capim vai ficar voltando aqui no Japão, entendeu? Não vai? A gente vai falar pra mim. A gente vai falar pra mim. A gente vai falar pra mim.